Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus Oi gente, bem-vindos a mais do Ficha no canal E o vídeo de hoje vai ser trollar no manhã, sendo que eu tô que eu tô traficando pó Então eu vou pegar... Então eu vou pegar esse saquinho aqui, eu tenho um bocado ali Vou botar sal, eu vou lá pro quarto e vocês vão ver, vai Eu vou aproveitar que ela tá no banheiro Ela tá traficando pó Oi Zé, liga-vinda, é meu bebê, não é bom? Gente, deixa aí a boca Gente, eu tô aqui, preparando Agora eu vou falar que tô cheirando Me dá aqui rapidinho E aí dos R$100,00, é R$100,00 Eu sou o Nicole, vem cá, não, bate aqui Calma, deixa aqui, não, pelo amor de Deus Vou deixar o saquinho Deixa eu fazer, não Vai fazendo, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Meu espeito, meu espeito Eita Eu sou linda Absoluta Eita o cabelo está todo Parece um mega red Glória a Deus Tô comendo naquilo Ela já saiu, não? Amanha? Não, você deve, pode deve Me senta aqui Me senta aqui Quem é, Rafaela? Me senta aqui Para... Rafaela, é virada, minha gente Tá só organizando ali, minha gente As coisas troladas Não, mas vem cá fazer como vai ser Ai, tem pega lá na porta E se eu falo, mas que é isso, velho Vai aqui, gente Paloma Tá virada ela Ai, eu, gente Tô bem maguinha, né Do meu jeitinho Ai, tô procurando a massa muscular Tem uma dor aqui Porque tem que peidar Ai, dói Ah, mas é peidar Cadê o preto? Deixa eu olhar pra preto Deixa eu passar a linha de preto Aqui, miga Deixa eu avaliar Ai, que preto Eu vou tentar de mim Cadê tu? O ruiva, cadê o ruiva? Você vai deixar a porra do celular, minha gente Aqui, me dá Eu já vou colocar, vai, gente Até daqui a pouco Deixa eu mostrar como tá Deixa eu mostrar como tá Tá assim, ó Então vai, que legal Esse daqui eu vou melar assim Me dá aqui Eu vou melar aqui Olha pra mim, olha pra mim Tu fica assim, ó Puxando, viu? Calma, calma Calma, eu vou Vou, vou Esperar meu vídeo Se eu tô vendendo Eu tô vendendo Tá bom, vai Tchau, agora que eu vou te mostrar Tu vai dizer Tô vendendo, mãe Tô vendendo Vai dar o seu dinheiro Fazer sua cara Olha Olha Homem, cadê o Tá toda desconfiada Que é? Mano, vai esconder, não Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta Vai, vai. Eu vou me arrumar. Eu não sei. Tô fazendo coisa errada, mas ele tá apoiando. Tô apoiando não, eu tô conversando com ela. Mas o que foi de errado, Paloma? Nada. Qual foi a coisa errada? Fala aí. Mas o que foi de errado, Paloma? Qual foi a coisa errada? Fala aí. Fala aí a coisa errada que eu fiz. Fala o que? A gente entrou aqui no quarto. Chegando, ela tá se tremendo. A gente entrou aqui no quarto. Ela tava com droga. O que, Paloma? Ô, Cláudia. Marielle também. Oxi! Não, menina, eu também o que? Eu vi e eu falei a Marielle que não era minha. Ai, tu traz pra cá, Paloma. Não, não é minha, não é minha. Não é minha. Para, irmã. Ele tá chegando a cara aí. Já tá assim. Vem cá. Vem, vem, dois, faça dois. Fala com ele. Não, mãe, imagina isso daí, né? Do menino, ele vem buscar já já. Joga isso fora. Joga isso fora. A senhora acha que eu tô ganhando dinheiro com o quê? Se drogar, traficar, não fala. Não, não. Não, eu tô... O menino pede pra eu comprar pra ele. Eu vou e compro. Ô, e Maria, ele apoia. Eu apoio não, menina. Eu fui te chamar, tu vê isso. Eu tomei um susto. Eu não sabia disso, não. E outra coisa, ô, pai. É sério, o pai tá com a cabeça virada. É sério, eu já tô desistindo de tudo. Eu tô falando, é sério. Ô, vida, deixa isso aí. Vai quebrar isso. Deixa isso aí. Deixa isso aí. Eu vou falar com o pai dela. Eu vou falar isso com o pai louco. Ah, vai falar o quê com o meu pai? Eu vou dizer a verdade, né? Eu vou falar com essa coisa. É isso. Por isso que eu não me encaixo mais com o pai. Eu não me encaixo mais com o pai. Eu não me encaixo mais contigo, não, pai. Sempre tô falando, sempre tô falando. Agora é sério. Ai, tu falou que quer ser acerta, Mirella. Eu não quero ser acerta. Tu falou que quer ser acerta. Mas se tá certa, fala. Isso tá errado. Não, isso tá errado, mãe. Eu não sabia que você não estava com isso. Ô, pai, que coisa doida. Tu é louca, pai, que coisa feia. Isso é muito grave. Se a federal bater aqui, tu vai presa. O dinheiro de ontem não foi apostado, não, menina. Aí foi isso. Mas é teu? É meu. Pronto. Então eu vou jogar isso tudo em casa. Não, não vem. Vá não, vá. Vamos, mãe. Vem, ouviu? Já tá em final. Bora! Não, mãe. Tá indo indo, né? Tá indo indo, né? Tá indo indo, né? Tá indo indo. 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 Cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Eu sei não. Ô, menina. Paloma, cheira isso não. Isso vicia, pá. Ô, Paloma, tu é duro. Ele chega na minha casa. Por isso que ela acordou toda a série a hoje. Tu tá consumindo isso, é, pá? Tu tá consumindo isso, é? É. E ela tá com um caricose, né? É só, sei lá, que peste criança. Me dê! Me dê! Me dê! Me dê! Me dê! Paloma! Eu mandei um ódio pro sapato, né? E parece que ela tá estranha. Parece que tá drogada. Paloma, olha. Eu vou me embora. Tá tudo assim tremendo, ela. Eu vou me embora. Eu vou me embora. É o dinheiro. O homem vai me matar, viu? Nem mãe não tem. 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 O quê? Tô fazendo esporte pra sustentar. Vai, vai, vai. Me sustentar, rapaz. Eu preciso sustentado de droga. Vai comendo merda. Não, não, não. Tô fazendo esporte pra sustentar. Não, não. Tá tarde. Eu trabalhei. Graças a Deus trabalhei. Trabalho. Vai, vai. Eu vou trocar o meu. Eu vou trocar o meu. Eu vou dormir. Não vai não. Vem comigo. Que história é essa, Pau? Mas tu sabia? Não, eu não sabia. Tô ganhando dinheiro, né, velho? Agora vê, tu arrega o tubinho aqui, Mi. E aí agora? Não, você tá certa. A rada caiu. Você tem o maior sal do que faz. Mãe, a senhora... Amanhã não me senti nada. Eu não quero conversar. Eu tô fazendo isso pra sustentar a senhora. Eu não. Eu quero sustentar o desfile, rapaz. Mas com coisa errada, o pai de hoje vai se comendo merda. Uma coisa ridícula, mas não me ferem. Por isso não me encaixam mais. Olha, vai. Pode parar. Deixa eu trocar de roupa na paz de Deus. Eu quero trocar. Vou tomar banho. Ô, mãe, como pra matar? Ai, mãe, que saco. Mas vai do chão, tá? Ô, mãe, tu sabia? Eu só disse que eu sabia não. Eu te chamei. Eu tomei um susto quando eu abri aqui. Ela foi atrás de tomar banho. Aí eu entrei aqui. Quando eu entrei aqui, eu tava fingindo que nem vi. Voltei e fui te falar. Bom, deixa. Fingi que nem vi. Ô, mãe, a mãe... Olha, Paloma, não fale comigo. Não quero. Não, não fale comigo. Eu não quero conversa. Eu quero que você saia daí que eu quero trocar de roupa. Ô, mãe, a por que eu não posso falar pra você? Não, não. Eu não quero conversa. Destruindo tua vida, 18 anos aí. Podendo trabalhar. Eu tô destruindo. Eu não quero conversa. Eu tô comendo dinheiro, ficando rica. Ei, porra, riqueza com droga, rapaz. Tá comendo merda. Com coisa errada. Fih, eu não ganhei dinheiro, não. Fih, que eu tô fazendo dinheiro com coisa. E quem foi que tu me incentivou? Quem me incentivou? Deixa eu falar. Foi um amigo de André. Deixa eu falar. Tira André desse meio. É o quê, menina? Tira André desse meio. Foi um amigo de André. O que eu conheci? Tá repreendido. Que os amigos andam fazendo essas coisas? Não é nada. Tão que pisa, vem. Vai, papai. Eu quero trocar de roupa. Vai, papai. Vai, papai. Tá acertado. Ô, mãe, eu vou deixar. Não sei por quê. Vai, vem cá, mencinezinha. Eu não vou jogar, não. Mas esse tá certo pra lá. Tu tá dando desgosto. Tá errado, é? Tu tá dando desgosto à minha, tudinha, à tua família, ao teu pai. Não, não. Só tu dando desgosto à filha. Aí, menina, que menina. Tu sabe que esse caminho, é dois caminhos, né? É cadeia e morto. Mas o que não duidou? É, então tá certo. Vai, vai, vai. Eu sou protegida. Vai, tá bom. Vai, vai. Vai que eu quero trocar de roupa. Não pereia, não. Não, eu vou sair daqui, não. Eu vou jogar nada não, menina. Tá pensando, né? Quem é, quem é, tu sabe, tu é do maior. Tu sabe o que é certo e o errado. Toda a vida eu disse a tu. O quanto é, eu acho que isso. Eu vou embora, então. Deixa eu terminar. Vai, vai. Vai, vai. Não, não, menina. Ai, vida. Essa não usou a droga. Eu posso trocar de roupa pronto. Ah, tá tremendo, menina. Tá iniciando esse negócio aí. É início da PLP. Isso da PLP. Pra ela tá botando um olhinho de maldito agora, Flada. Que eu vou dizer, no chato, eu senti. Olhinho de maldito. Bota aí uma canção, uma canção, Nin. Eu mesmo, eu mesmo vou falar com o... Não, não, não. Deixa eu tirar. Vai, sai. Vai, Paloma. Vai, sai. Me dê um abraço. Mas não faz uma filha. A filha não fala que tem que aceitar. Os filhos de todas formas. Vamos comigo. Vamos fritar comigo. Vamos fritar. Vou dar outra carreirinha, viu? Não, tu dei. Tem uma dez carreiras. A filha na brisa. Eita. Puxa, mas onde é que estou? Vem cá, Pá. Passa. Não quero é. Passa, Pá. Passa. 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 Esse bicho está desconsiderando o medo. Esse bicho está desconsiderando o medo. Dá ali, Michael. Vai ser o que? Michael Jackson. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Pat testy liruc Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Pá, máy, máy própria Bó, máy, máy ótima Então fomos notable Pasamos com something? Não Não sei se dispõe representar alguma coisa Acelo Acelo outro Aquele é o transparente. Esse é o transparente. Onde é aquele transparente? Onde é? Onde é? Onde é? Não, tá não. Tem que ser aquele outro transparente. Ô, Mata, dá aquele chão porque tu tá em transparente. Aquele transparente. Aquele é com a micelar. Eu já tô com fonte para assim. É pá, deu para treinar, né pá? Tá com um bocadinho para treinar? É o pão de treinar. É o pão de treinar. Acende o pano de fumar, mamãe! Ai, eu tô doida! Esse é o outro lado da rua. Eu acho que ele quer ver o celular. Deixa que a gente ia pegar ela, viu? Ela tá achando que a gente se sentindo assim. Ela vai acreditar. Ela vai trazer ela aqui pro quarto. E a gente vai ter um andar aqui. Gente, eu tô amagando. Eu tô amagando com bunda, ó. Olha, olha. Eita, desculpa, vai. A primeira vez, eu vou ser senta, 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 senta. Vem cá, pá. Aqui, ó, pá, vem. Eita, desculpa. Eita, desculpa. Tchau, tchau. Eita, desculpa. Eita, desculpa. Eita, desculpa. Eita, desculpa. Mesmo de treinador. Vai, deixa as tuas coisas, vai Deixa as tuas coisas, vim pá Espera aí que eu vou mostrar essa paluca Vai, mina, deixa as tuas coisas, vai Quer minha peria logo cedo? Paloma, vai, 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 vai Vai, Paloma, vai, brinca não Vai, fica brincando com coisa aí Falou, mamá, mamá Mamá Vai, vai, vai Vai, vai Paloma, tá brincando Vai, Paloma Opa Tá Ai, Paloma Paloma Vai, Paloma Vai, Paloma Vai, Paloma Má Má, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tá brincando com ela de pé Falou, mamá Vem, vem 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 Falou, mamá Falou, mamá Pelo amor de Jesus É a tua brincadeira Agora sabe como eu tenho Vem, Paloma Vem, Paloma Vem, Vem, Vem Vem, Vem Deixa eu ligar pra Paloma E aí, a mamã Liga pra André Pra pegar a minha Pra pegar o hospital Paloma Liga pra André Que ferro, rapaz Liga pra André Vem a gente O Mário Com a minha sangue Ele vai sair do sangue Eu vou colocar a minha Aí, meu irmão Paloma Tem que botar pro lado Fica de lado, rapaz Paloma Isso é brincadeira É brincadeira É brincadeira Eu não sabia Me disse a tu Leveu que ela voltou Daí Isso era verdade Quer que eu disse a tu Por isso que eu já tô Eu já tô assim Paloma Você é um inimigo Vem me dar pra ele Ah, eu que eu disse a tu Paloma, tá assim Perdida Pá Ah, se chegar aqui Só pra tá me aperreando Vamos embora pra casa Eu vou dizer pra louca Que ele vem Com a conta da pegadinha Milena Vira ele Vai Pá Ô, Cláudia Paloma Ela virou Vira pra soinha, Milena Meu Deus Milena Olha, Paloma Se ela estiver brincando assim E aí eu passar mal Ela vai ver Vai ficar pro resto da vida Assim, viu Ela estiver brincando Eu vou dizer pra louca Opa, isso é brincadeira Eu vou dizer Eu vou dizer Eu já ia dizer Já ia chamar Versão É a trollagem Cadê a garimentei Uma brincadeira Brincadeira chata Até eu acreditei Vem falar uma Sai, pá Eu não vou filmar não Olha a Maria Dali Você pode saber Eu não sabia de nada Brincadeira chata Não tá comendo merda Opa Tem brincadeira Que dá pra brincar não, hein Cláudia Até eu acreditei Não Pá Também é brincadeira chata É É Tudo mentira Aqui no meu quarto É sal Me dá um abraço Me dá um abraço Tu me perdoa Então não Por quê? Porque não É uma brincadeira chata Tá comendo merda Eu meti o garço Você tem que ir na colher de pau Ei, mãe É É Brincadeira chata 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 É sal Vai, guarda aí Vai, guarda aí Vai, bota fora Me dá sal, mãe Mãinha Mas nem maçã É chato, né Não gostou Até eu tomei um suje Agora que eu vi o celular no final Agora que eu vi o celular Tremendo Agora que eu vi o celular Minha gente, eu nem sabia Se inscrever no canal Fala Eu não vou falar nada Vai, Cláudia Até eu não sei papo não Não, nada Nada a declarar, né, Cláudia É, nada a declarar Palhaçada Você é nervida Você é uma menina, viu Acho que eu passei a semana, foi É, tu não tava Não passando Eu passei mal Só depois no final Que eu vi Com a senhora saiu Eu vi a câmera Aí na hora eu peguei o celular Eu tava onde essa bexiga dessa câmera Tava ali, no cantinho Dos remédios Mãe, como a senhora se sentiu Quando eu fiquei passando mal aqui Raiva, né Raiva Só raiva Por que raiva? Por que raiva? Tu ficou preocupada Não só morrer assim Mas de raiva É isso Então vai pra finalizar De raiva mesmo Porque Não tem precisão É, vai te fazer É isso Se inscreve no canal Vamos finalizar Se inscreve Tô com o shampoo até agora na boca Foi shampoo? Foi shampoo Se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha Deixe o like Né, Maria Deixa o like aí Pra essa doida Mãe, essa não é doida Acende Opa, relaxa Opa Acende Opa Não tem como não Não tem como não Tchau Minha gente Claudinha se arredotou tanto Claudinha se arredotou tanto Que eu tenho com medo De dizer que eu participei Ela disse que eu não tava nem junto Ela vai ver no vídeo Ela vai ver, né Ai meu Deus do céu Maria vai dar mais tarde Maria, dona Maria Eu tava participando também Mentira, Claudinha Eu não participei não Só foi no final que eu fui ver Que eu não tô com esse negócio não Tchau Parabéns